Gente, o Zezé disse que mulher feia tem que ser traída, né? E eu ouvi falar também que ele tinha vergonha da Zilu, né? Pela Zilu ser mais velha que ele, né? Mas essa semana, gente, ele provou uma coisa, gente. Ele falou, andou falando, andou falando. Ana Fonte falou pra mim, disse que ele andou conversando lá com os amigos dele, né? Longe do Igor, longe dos familiares tudo, né? Que aí ele tem vergonha da amante também. Ele morre de vergonha da amante também. Eu falo assim, ah, eu morro de vergonha porque... Algumas pessoas já falam que viu ela em tal lugar, que ela dançava no polidense, que ela trabalhava nesses lugares assim, né? Que vocês sabem. Várias pessoas, todo mundo sabia. Até o ex-cunhado dele, né? Que é o ex-cunhado, não, o ex-genro dele, né? Que apresentou pra ele, né? Que agora foi descoberto também que ele também traía Vanessa, né? Vim falar aí que ele também traía Vanessa. Não foi à toa que ele apresentou a tia Zona pro Zezé. Porque ele tinha acesso a essas mulheradas, sabe? Então, vim falar aí, falar pra mim, Glaucia, não pensa que o ex-marido da Vanessa era santo não, viu? Porque ele também vivia andando nessas casas. Ele conhecia a amante do Zezé muito bem. Então, foi isso que ele apresentou pra ele, né? Essa amante. Então, não pensa... Porque eu tava falando uns tempos aqui, Falei, nossa, tão trabalhador, o Marcos e tudo. Falei, ó, não é isso que você tá pensando não, viu? Ele é trabalhador, é. Ele é rico, é. Mas também gostava dessas casas, sabe? Gostava de andar nessas casas por aí. Nem à toa que ele e o Zezé combina muito bem, né? Então, ele também gostava de andar nessas casas por aí, né? Gostava de ficar. Então, foi aonde a Vanessa, né? A Vanessa não veio ao público falar nada dessas coisas, né? Eu acho que eu também não viria, né? Falar pra quê? Uma coisa dessa, né? Que ele também traía ela. Então, o que aconteceu? A gente ficou, é... Ficou em cima do marido, do ex-marido da Vanessa, né? Ficou condenando ele. Mas como, na verdade, ele também tava traindo ela. Diz que a partir da hora que Vanessa percebeu que tinha algo errado, aí ela também resolveu botar a coisa pra andar. Porque tava o ex-marido da Vanessa, né? Fazendo outras coisas. E a Vanessa também tinha conhecido... Tinha reencontrado com o Dado. E conversado. E, de repente, deu uma recaída, né? Os dois e aonde ficaram juntos. É aonde ele não falou nada, não, né? Que o ex-marido da Vanessa não protestou da separação. Ele aceitou tudo numa boa, né? Conversado, tudo. Porque também ele fez o mesmo. Ele fez o mesmo. Eu tô pensando assim, será que esses homens não tá conseguindo ficar com a mulher só? A mulher que casa, né? Mas essa Tia Zona aí, gente, ela já é do babado. Não tem como, né? Porque todo mundo já conhece ela. Como destruidora de lá, né? E muita gente que ia naqueles lugares lá também conhece ela, né? Como a dançarina do polidense, né? Então, eu fico pensando, será que o Zezé... Ele morre de vergonha dela também. Porque ele sabe que as pessoas, a maioria dos artistas, as pessoas que ele conhece, sabe dela. E tem uma coisa também. Diz que muitos artistas frequentam esses lugares. Muitos artistas vão nesses lugares. Né? Então, não é novidade pra ninguém mais, né? Que a Tia Zona é desses babados aí que eu tô falando pra vocês. Sabe? Então, o Zezé tem falado. Falou, nossa, mas... É... Às vezes eu fico chateada porque os amigos, sabe, né? Os amigos encontram e sabem. Parece que fica assim, meio no olhar deles, né? Que... Assim, o cara pensa, né? Falou, nossa, a mulher tava lá naquele lugar e o Zezé foi e assumiu a mulher e tudo, né? Mas não foi ele que quis tanto, não. Vocês sabem que Zilu fugiu, né? Foi embora pros Estados Unidos e deixou ele aí. Eles nem iam ficar junto. Eles nem iam ficar junto. A Zilu que apavorou demais, né? Não quis saber demais nada, né? E aí... É... Deixou tudo. Até acho também... Eu acho também que o Zezé protestou a Zilu como abandono de lar, né? Eu acho que ele processou ela como abandono de lar. Que quando a pessoa abandona o lar, ela perde... Ela perde esse negócio de ser a dona, né? Aí... E o pai que ficou com os filhos, ficou com a casa, é que ganha, né? Então, a Zilu, ela meio que abandonou a casa, né? E... Abandonou ele e tudo, né, gente? Mas... É... A Zilu nunca quis aceitar esse tipo de porcaria, não. Essas... Essas coisas erradas que ele gostava, não, viu? E aí...